Alô Márcia, Márcia corre aqui, Márcia fofoca E fofoca quem te vai gostar, que você é fofoqueira Você é fofoqueira, Márcia, você viu lá o bafão Envolvendo dois professores que estão no Big Brother Aliás, um tá dentro e um tá fora É Márcia, sabe o Calabreso? Calabreso Sabe lá o Lucas Calabreso? Calabreso Márcia Calma Calabreso, calma Calabreso Gordinho que é professor, capoeirista Parece que engoliu o berimbau É um bem gordinho Não, ele se der um mortal, é mortal mesmo Se ele der um mortal, é mortal pra ele É o que parece o Tim Maia jovem Isso, o Tim Maia antes de brigar com o Roberto Carlos Isso, parece o Mário Bross A paisana, sem uniforme Márcia do céu, ele deu em cima da Pitel Casado há 15 anos com a professora Camila aqui fora Ele foi lá, deu em cima da Pitel na festa Deu em cima da Pitel na piscina O Davi já tava profetizando E ele já tava falando Calma Calabreso, segura essa Calabresa, Calabreso O Calabreso quis botar a Calabresa pra jogo Mesmo sendo casado A Calabresa dele já tinha dona O Márcia, ele conseguiu a proeza de entrar lá fudido e sair pior do que ele entrou Né, porque professor, ele entrou lá ferrado de grana Mas pelo menos entrou casado Agora ele continua ferrado de grana e solteiro Porque a Camila, que é professora, que é esposa dele, prontamente já se manifestou Ele falou, o quê? O quê? 15 anos casada Eu, professora, segurando a onda aqui fora Honrando a leg Indo trabalhar Segurando as pontas aqui No consignado Pra quê? Pra chegar lá E ele daí em cima de outra Márcia, é lógico que você fica puta É lógico que em rede Já não basta a vida humilhando a gente Você vai ser humilhada por homem agora? Não, tá certíssima A gente tá cansado Ô Márcia, a gente que é professora A gente não tem dinheiro, né? Pelo menos a gente já tem dignidade Não, a gente já tem que trabalhar por amor Tem que estar num relacionamento por amor Agora, quando você tem a chance de estar num relacionamento por amor e por dinheiro O cara fala uma dessa? Dane-se o dinheiro, dane-se o amor Não, já não basta o governo desvalorizar a gente Agora vai ser desvalorizada por homem? Porque ela pensou Eu sou professora, o cara é professora Uma chance que eu tenho de sair do proletariado pedagógico É ele entrar lá Ele ganhar o prêmio E mudar a nossa vida Nossa vida Nossa Pronome e esperanços de união Nossa, to get it E a vida dá volta, né? Ela já tá com quase um milhão e meio de seguidores Bem mais que ele, Márcia, ao se ver Ela nem entrou Tá agora muito melhor do que ele Que tá lá dentro Eu fico muito feliz quando a vida sorri pra um de nós que é professor, Márcia Que pelo menos a maioria tá na merda Mas é tão bom você ver alguém passar pro lado de lá Não, acho que agora, quando ele sair de lá O único reality que ele vai poder participar é o de férias com o ex, né Márcia? Pelo amor de Deus Calma, Calabreso Calma, Calabreso É, Márcia A casa do Calabreso caiu É, a mulher dele virou vegana Não quer mais saber de Calabreso Beijo, viu, meu amor? Fofoca da boa Depois eu te atualizo Tchau Beijo E você, pra não perder nenhuma fofoca Calabresa Calabreso Você já se inscreve no canal, hein? Se inscreve A maioria das pessoas que assistem o canal não é inscrito Então se inscreve Já! Pera! Agora se inscreve, tá? E deixa o seu like Deixa Tchau Já atualizei da fofoca que você nem sabia